Um serial killer que matou sete mulheres em Minas Gerais e também na Bahia estava foragido da justiça há mais de dois anos ele foi preso ontem em Cabo Frio, no Rio de Janeiro ele teria cometido crimes em juiz de fora deixa eu chamar a Maria Natália da nossa redação com mais detalhes Maria Natália, aí Maria, conta pra gente que história é essa aí o cara matou esse tanto de gente e foi dar um passeio em Cabo Frio, é isso? Boa tarde pra você Boa tarde Tibé, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando então Tibé, policiais civis prenderam esse serial killer identificado como Roberto Marcelo Paiva Ramos condenado a mais de 60 anos de prisão e que estava foragido da justiça e era procurado há mais de dois anos ele foi encontrado então em Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro segundo a polícia, ele é considerado um dos maiores serial killers do Brasil e foi preso por policiais civis depois de um levantamento da inteligência que localizou aonde esse suspeito estava ele foi encontrado na avenida Wilson Mendes próximo ao mercado do peixe, na região ali do centro da cidade ainda segundo a polícia, a prisão foi rápida e não houve resistência tendo em vista então que ele já tinha fugido do sistema penitenciário depois que ele obteve uma progressão na pena para o regime semiaberto vindo a se esconder então no estado do Rio de Janeiro o serial killer havia sido então condenado a 60 anos de prisão a mais de 60 anos de prisão e ele é suspeito não, condenado de matar pelo menos sete mulheres tanto em Juiz de Fora, em Minas Gerais, quanto no estado da Bahia pelas autoridades policiais tanto de Minas Gerais quanto do estado da Bahia o pessoal fala que ele é, como que se diz? escopata porque ele sentia prazer em ver as vítimas sofrendo até a morte então aí, Tibé, graças a Deus, então ele foi preso, encontrado, preso e agora quem sente prazer em ver ele preso somos nós, né? com certeza, com certeza, Maria Nathalie, outra coisa é que ele fique preso, que ele permaneça porque um cara desse, já que ele tem dinheiro suficiente para viver em outro estado foi preso em outro estado estava fazendo compra no centro de Cabo Frio estava passeando, foi condenado a mais de 60 anos de prisão o mínimo que ele tem que ficar é continuar preso, né? tomara que ele não consiga sair novamente do sistema prisional sair novamente da penitenciária e que agora cumpra pelos seus crimes obrigado por todas as informações aí, viu? dona Maria Nathalie, você está bela de yellow de amarelo hoje, tá bom? daqui a pouco, pode voltar a hora que quiser aí tá vendo, ó? é a polícia, é a polícia trabalhando junto né? polícia mineira, junto com a polícia carioca aí, ó, o momento que a polícia chega olha o punhado de carrão aí, ô Michel Miac olha os carrão ali, ó aí vai tirar o cara da lá pela estatura dele é um omico michuruca mas matou sete mulheres já, ó quem é que fala, né? não tá sentindo na testa assassino aí, ó olha aí olha o porte físico do Caboquinho tá puro simioto essa magreza aí olha só ó, o porte físico desse camaradinha um serial killer nessa magreza hã olha o pai a roxa que é isso aí mas aí o que acontece o quê? é assassino estava foragido matou várias mulheres em Minas Gerais deixou várias várias famílias sangrando de sofrimento no estado de Minas Gerais e agora foi preso no estado do Rio de Janeiro e vai voltar pra Minas é isso mesmo, viu gente? tomara que como disse a Maria Natália Selvati que agora ele fique preso já que ele já é condenado a 60 anos de prisão existe umas novas condenações para ele com certeza esse é o momento que ele é preso você vê o menor policial ali tá carregando ele porque de tão pequenininho ele é magrelo raquítico tadinha lá puro sacolinho de supermercado de tão falta de força que tem mas é um serial killer não deixa de ser não deixa de ser, né? é um bandido é um vagabundo e já tinha fugido do sistema prisional já tinha fugido das penitenciárias não deixa de ser só